Parabéns e o BH é nóis, nóis, nóis é perito, em nóis se cá, nóis zoar, nóis acabar, nóis é xico, alhar com nóis mesmo, é? É muito importante, primeiro gostaria de falar que pariar socar só ar um lar, poderiar mandar um lar para cá. Cara, cara, eu passei por educação, você não entendeu, agora eu vou te banir, eu vou tirar teus galpoint e tu tá fudido, cara. Três meses, é muitos gal.